Música Algumas pessoas perguntam se é possível não ter nenhum problema com a vitamina B12 sendo vegano ou ter problemas com a vitamina B12 comendo carne. A resposta é sim para as duas. Algumas pessoas são muito eficientes naquela reciclagem que a gente conversou referente ao metabolismo da B12. Então uma pessoa que não tem fonte alimentar nenhuma, um vegano por exemplo, e não usa nenhum alimento fortificado e não usa suplementos, se ele for uma pessoa que recicla muito bem a B12, ele pode sim ter um nível bom. Até melhor do que uma pessoa que come muita carne, que tem uma ingestão de B12, mas não é boa na reciclagem e perde muito pelas fezes. Então a pessoa pode ser vegana com um bom nível de B12 e pode comer carne com um nível ruim de vitamina B12. Tudo vai depender da sua habilidade de reciclagem e não apenas da sua ingestão alimentar. A pessoa pode ser vegana com um bom nível de B12. A pessoa pode ser vegana com um bom nível de B12. A pessoa pode ser vegana com um bom nível de B12. A pessoa pode ser vegana com um bom nível de B12.